Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Por exemplo, uma coisa que eu ouvi você falando também é que às vezes o, sei lá, o compositor vai escrever uma música e o escritor vai criar um personagem e ele vem de uma ideia que ele teve, é uma lembrança, né, que vem através de ideia de uma experiência extra-corpo que ele teve em outra dimensão. Por quê, assim? Como funciona isso? Tem algum motivo pra eles passarem essa mensagem? Tem. Na verdade, assim, não só na música, eu sou músico. Minha música foi, uma das músicas, eu fui campeã do Carnaval em 1999 na Bahia. A Juliana não quer sambar. Ah, é sua? Tem outras também, mas eu tive quatro músicas naquele ano que foram sucessos. E tem um processo de intuição muito forte. A espiritualidade ajuda em tudo. claro que não só em música, como em coisas que você não imagina, criações, invenções, inspirações com intenções. Elas chegam pra gente de toda forma, elas chegam pra todas as pessoas. Só que eventualmente você tem uma... Pra você ter ideia, até mesmo, eu não sei dizer como, porque a gente sonha com mega-sena, cara. A gente sonha com o jogo do bicho e ganha. Isso não é conversa, não. Isso é verdade. E você percebe que existe alguma coisa estranha nisso. Eu tive experiências bem difíceis nesse aspecto. Então, esse processo é de total intuição. E essas intuições vêm assim. Você tá fora do corpo, às vezes meio inconsciente durante um sonho. Você tá ouvindo uma música, e a música é perfeita já. E ela parece ser conhecida, como se fosse uma rádio tocando assim. E as pessoas começam a cantar a sua música. Você fala, que música bonita, danada. Já existe, você acha que não tá. De repente você desperta e percebe que essa música não existe. É assim mesmo, dessa forma. Cara, não existe aqui. Você tá com a melodia na cabeça. Quantas vezes eu peguei o celular e comecei a cantar uma coisa que veio do lá, de lá de lá. Então, tem muita coisa que tá lá. E a gente, às vezes, inspirações que vêm, um monte de coisa. O cara fala, pô, quero gravar isso aqui. Aqui no céu não tem gravadora. Não tem, mas você grava aqui. Eu vou gravar aqui, galera. Eu vou pegar só esse dinheirinho do lado de cá. Patente é minha. É, eu vou pagar a luz e tal. Mas tem um motivo. Se passou de uma dimensão pra outra, significa que é alguma coisa. A preocupação dos caras... Juliana queria sambar, porra. Exatamente. A preocupação dos caras é... Exato. Botar a Juliana pra sambar, a bichinha tava triste. Era importante ela sambar naquele momento. Leva a bichinha pra sambar. Um efeito do boleto. Mas existe a preocupação primária dos caras. Claro que tem questão de patente, de registros. Não é dinheiro, velho. Por exemplo, imagine que eu passe pra você uma tecnologia, sei lá, vem do celular de um equipamento que fale com o outro lado. Você acorde com uma ideia ou algo que quebre a gravidade. Você pega esse copo aqui e consegue descobrir uma coisa que ele vai ficar flutuando aqui facilmente. Imagina, ele vai mudar o mundo. O carro, o avião, tudo. Você patentia. Você pega o dinheiro disso. Mas a espiritualidade sabia que isso ia acontecer. A intenção é sempre trazer pra terra, mesmo que seja de forma interesseira, a situação pro bem do homem. Quantas pessoas não descobriram sem querer curas? Quando o cara pegou aquele fungo lá que descobriu a, não sei se foi a penicilina, se foi a... O cara largou o futebol de férias, largou sem querer um fungo perto de uma coisa que estava infectada. Ela, de repente, curou. Sem querer. Você pensa que as coisas só acontecem... O cara patenteou aquilo na época. Sem querer. Então, tem situações que eles mandam pra gente. E é claro que, se possível, você vai fazer o bem pro mundo, ótimo. Mas, ainda assim, o objetivo sempre é transferir coisas que estão acontecendo de lá pra cá.